Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Maravilha. Durian, chegou a hora agora. Nós fizemos o nosso solo. Você fala Durian, eu que respondo. O que acontece comigo? Eu não sei. Você gosta de falar bastante. Tá ligada. Giovana, tá ligada. O Durian cantou uma música. Eu cantei uma música. Agora quem vai cantar o solo lindo? Eu, eu, você. O solo é dela agora. Ah, é da Giovana? O solo é dela? Solo é meu. Solo é meu agora? Giovana, canta pra gente essa área maravilhosa de Giacomo Puccini. Da ópera. Da ópera. Turandô. E eu quero oferecer pra minha amiga Cecília Camaroto, que assiste a gente sempre. Todo sábado, ligadinho, vai nos nossos shows. Ótimo. Ela é uma amiga muito querida. Nessun Dorma, pra você, Cecília. Que lindo. Vamos ficar assistindo daqui. Aqui, ó. Nós dois aqui, do ladinho. Nessun Dorma, Nessun Dorma. Nessun Dorma, Nessun Dorma, Nessun Dorma. Nessun Dorma, Nessun Dorma. Nessun Dorma, Nessun Dorma, Nessun Dorma. Nessun Dorma, Nessun Dorma. Nessun Dorma, Nessun Dorma, Nessun Dorma. Nessun Dorma, Nessun Dorma, Nessun Dorma. Amém. Amém. Giovanna. Que lindo. Nossa senhora. Nossa, que emoção cantar essa música. Giovanna, os dois emocionados aqui. Ah, vocês são corujas. A gente tem certeza que... Você faz a gente chorar e eu acabo chorando. Todos aqui, todos vocês aí de casa se emocionaram com esse número lindo, com essa voz, com essa área de ópera. Eu sei que essa área é de tenor, mas ninguém manda em mim e eu quis cantar. Pronto, acabou. Tem que cantar. Mentira. Não, assim, Nessun Dorma foi... Rapidinho, vou contar essa história. Quando eu tava gravando o meu CD, aliás, produzido pelo Durian, esse CD que vende aí junto com o kit, né? Que todo mundo já sabe que a gente vende aqui. É... O Durian que escolheu essa área pra mim. E eu, na época, falei, Durian, mas essa área de tenor não vai ficar bom pra mim. Ele não canta, canta, pode cantar, confia no tio, confia no tio. Claro. Foi lá e cantei. E hoje é uma das áreas mais pedidas. Por causa disso que eu lembro daquele dia que a gente gravou. E, cara, como foi importante. E olha o resultado. Que coisa linda, né? Como foi importante pro meu crescimento e pra esse CD, acho que... Maravilhosa. Maravilhosa. Tem que confiar no produtor, né? É verdade. É isso mesmo. Confia mesmo, hein? Confia no tio Durian. A gente tem uma atração ainda linda hoje. Vocês que pensam que o programa chegou ao final, não, ainda não. Não, calma. Agora vem uma dupla aqui, um duo maravilhoso. Queridos Vozes Maravilhosas que fazem show no Brasil inteiro. E, aliás, estavam, como a gente já disse, no Canadá outro dia. Exatamente. Mas que chique. Que coisa linda, né? Nossa senhora, vamos chamar. E eles são lindos também. Chama, Giovanna, chama. Vamos chamá-los então com vocês, o tributo a Andrea Bocelli Duo. Venham, queridos. Germano Brissac e Fabílio Acariati. Lindos, lindos. Vivo Perleida quando sai. La prima volta lo encontrada. No me recordo como é mar. Me entra da dentro, a terra está. Um minutinho. Relaxa. Pegar, não subiu. Ficou aqui. Fala, Vivi. Agora vai. Volta. Com o piano, né? Com o piano, né? Com o piano, né? Com o piano, né? Agora engolir, agora vai. Mas eu tô com o piano, ó. Que é maravilha, meu. Que é bom. Atenção, humagem. Sofrido. Valendo. Vivo Perleida quando sai. La prima volta lo encontrada. No me recordo como é mar. letra dentro. É restata. Vivo Perleida porque me faz vibrar forte, a anima. Vivo Perleida. E não é um peso Vivo per lei, anche io lo sei E tu não és Né geloso Lei é de tutti quelli Che hanno bisogno Sempre aceso Como unha estera In camera Di chi da sole Adesso sa Che anche per lui Per questo io vivo per lei É uma musa Que ci invita A chorar La colidità Atraverso Piano forte La morte Lontana Io vivo Per lei Vivo per lei Che spesso sa Essere dolce Sensuale Amor De pinge Testa Amor E apunio Che non fa Mai male Vivo per lei Lo so Mi fa Girare di città In città Sofreu Tanto Tanto Muro Io vivo Con dolore Quando Vivo per lei In interno Tres Piacere Estremo Vivo per lei Vivo per lei Se spesso sa Amore Amore Produce Vivo per lei In interno E conti l'altra In contraria Che come me Hanno scritto In riso Io vivo Per lei Io vivo Per lei Soppa un cuore Che contumbrò Vivo per lei In interno Anche lei Domani Vivo per lei In interno Ogni giorno Una conquista La propria L'onista Starò Sempre Vivo per lei Perché oramai Io non ho altra Via d'uscita Perché la musica Lo sai E avere Non l'ho mai Tradita Vivo per lei Perché mi dà Pause Se non è di libertà Ci fossi un'altra vita La vivo La vivo Per lei Io vivo Per lei Io vivo Io vivo Per lei Io vivo Per lei Io vivo Per lei 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 Que lindo Germano Vem aqui Maravilhoso Germano E Fabiola Parabéns Fabiola Cariotti Germano Brissac Giovanna Eu acho que antes De a gente falar um pouquinho Com eles Tem que apresentar Esse grande músico Que pianista É esse lindo Que que é isso Assim fica muito fácil Assim fica muito fácil De cantar Fala dele Mario Tiroli Tiroli Italiana Que belo Tiroli E esses dois cantando Que trio Por favor Ele acompanha vocês Também Nos shows Então quantos shows Eu vejo lá no face Vejo em todos os lugares Tá sempre lá Esse duo Bocelli A gente tá mostrando agora Aqui Umas fotos lindas Desses shows Como que vocês Tiveram a ideia De fazer um dueto Pra homenagear o Bocelli A gente sempre foi Apaixonada pelo Bocelli Ele foi um dos motivos Que a gente começou a cantar Ele inspirou a gente A cantar Tanto Germano Quanto eu E como nós já somos Um duo na vida Ah então Isso a gente Não tinha contado Ah precisa falar então Você é de casa Que tá aqui Paquerando a Fabiola Ou paquerando O Germano Esquece Não dá Não dá Já foi o barco Passou já Casados Casadíssimos Você pode contratar eles Pro seu casamento Isso É exatamente Pra sua festa Pro seu show E eles cantam tudo Durinha Cada vez que eu abro a internet Eles cantam todas as músicas Eles vão voltar aqui Pra cantar muito mais Essa foi só a primeira participação Já estão convidados Hoje foi uma só Mas tem que voltar Pra fazer um bloco inteiro Com a gente né Não Eu tenho música aberta Pra cantar Trazer esse querido artista E vocês dois Esse trio pelo amor de Deus Maravilhoso A gente curtiu muito Muito demais A gente tava curtindo Aqui pertinho de vocês Não e Vivo Pelé É uma música icônica Do Bocelli né Acho que foi a música Que abriu portas Pra ele aqui no Brasil Quando ele gravou Com a Sandy Com a André Com a Sandy Então acho que foi Realmente o carro-chefe Dele aqui no Brasil Fabiola Só pra terminar Vocês estavam agora Então no Canadá Isso Fazendo lá Do Bocelli Fizemos no Tribunal Do Bocelli Quebeque é isso Quebeque Nossa que lindo Tava frio Tava frio Ainda não Ainda não Parabéns Parabéns A gente viu aqui Essas fotos lindas Dessa turnê Desses trabalhos Lindos de vocês dois Que merecem Vozes lindas Interpretações Tudo perfeito Que lindo E eles não vão embora Eles vão terminar O programa aqui com a gente Ah vão terminar Só o programa? Pois é né Pois é Fabiola Germano Vamos terminar Vamos chegando ao final Da Bela Itália Que pena E o nosso aplicativo O nosso Você não fica triste Tá acabando Mas você sempre pode acompanhar A Bela Itália aí No aplicativo da Rede Vida É só baixar na App Store Ou no Play Store Aí no seu celular Clica lá Dá um downloadzinho Básico na Rede Vida Entra na Rede Vida Chega lá Procura o programa A Bela Itália E põe um coraçãozinho Lindo Lá Durian Todos os vídeos Vocês já puseram um coraçãozinho? Vocês vão fazer isso? Que vocês chegarem em casa Giovana, todos os vídeos Desde o primeiro A Bela Itália Tá lá desde abril Todos os programas Todos divididos por blocos Todos os artistas Meu Deus Essa semana já entra lá Fabiola O Germano Já vão estar lá com a gente E quem não souber Pede pro vizinho Tranquilo Geralmente pede pro neto Né Seu neto Dois anos Já sabe fazer coisa Que a gente não sabe É verdade Vamos encerrar Vamos encerrar a Bela Itália Fala Durianna Dia 17 de dezembro Vamos começar a falar Nossa agenda de Natal De Natal Dia 17 de dezembro Nós estamos lá em Londrina No shopping Que lindo Maravilhoso A gente vai trazendo Essas notícias É isso aí Vamos encerrar com Chave de ouro Com esses três maravilhosos Aqui que trouxeram Essa canção belíssima E que vão estar com a gente Muitas outras vezes Tá bom? Vamos lá? Encerrando a nossa Bela Itália Então até semana que vem Bela tchau Bela tchau Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau Até semana que vem Bela Itália Bela Itália Dici vida Oh partigiano Portami via Oh bella tchau Bela tchau Bela tchau 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 Oh partigiano Portami via Eu me sento di morri Bela Itália La 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 E se eu voglio La partigiano Oh bella tchau Bella tchau Bella tchau 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 Se eu voglio La partigiano Tu me devi SEPPELLIR La 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 E se venire a sua montanha Oh bella cháu, bella cháu, bella cháu, cháu, cháu E se venire a sua montanha Sotto l'ombrate de um bel fio La 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 la, la 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 la, la 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 O bela ciau, bela ciau, bela ciau, 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 O bela ciau, bela ciau, 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 E dê-lão che vê leve fiona. E essa é o fiona do Partidão. Oh, bella tchau, bella tchau, bella tchau, tchau, tchau. Quais são as fios e as partiginas, morto pela liberdade. E este fios e as partiginas, morto pela liberdade. Tchau, tchau, paisa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.